Eu gostaria de convidar essa mulher que é mãe, mulher forte, mulher guerreira, porque mãe é assim, mãe é sempre assim. O filho, ele pode errar, pode errar de todas as formas. O pior é o possível na face da terra, mas a mãe, mãe é mãe, né? Ela sempre vai estar ali, do lado, vai apoiar. Por mais que o filho pense em desistir, ela vai colocar um degrauzinho ali para ele subir cada vez mais. Porque sonho, todo mundo sabe o que é sonho, então sonho é você voar, é você poder caminhar entre as nuvens. E filho é desse mesmo jeito, ainda mais adolescente. Então quando o filho decide sair de casa, imagine o quão doloroso é com a mãe. Imagine o quanto é. Então faz parte da vida. E eu gostaria de reclamar essa coisa aqui em homenagem a todas as mãos, principalmente a terra. Sobre o mundo, meus amigos, eu preciso lhes contar. Que a vida é passageira, vocês têm que aproveitar, pois vai noite e vem dia, nem dá tempo para piscar. Poesia é muito bom, foi para o hotel quem me falou. Para ela um grande abraço e meu sincero amor, pois um grande elogio não se mede o valor. O ano passou tão rápido, voou o tempo sem demora. Os passarinhos cantam, então sei que é a hora de vestir uma roupa branca. Minha mãe é uma joia. A cada nova caminhada, coloque seus pés no chão. É uma forma de carinho, isso não é humilhação, para mostrar que Deus vive dentro do teu coração. Ei, você já disse hoje o quanto ama a sua mãe? Pois o tempo vai a nós e já tudo percebeu. E galão tem a pressa, mas nunca vai se esquecer, pois o amanhã é tarde e não dá tempo para vizinho. Mas nesse mundão tão rápido, encontramos gente boa, que marca a nossa vida com tempestade e garoa, e as lembranças que sempre ficam. Não vou te deixar atuar. Minha gente, eu vou dizer. Minha gente, eu vou dizer. Com a saudade não me conforma. O Matheus é tão pesado. Para vocês, um matemão. Até mais.